e fala galerinha bem-vindos a mais um vídeo Flavinho DJ JF tá e hoje né eu quero falar eu não ia gravar esse vídeo hoje eu gravar outro dia inclusive eu tenho evento amanhã tem descansar tem coisa para fazer aqui que tem eventos domingo também mas eu resolvi gravar esse vídeo vou adiantá-lo né que tem outros vídeos na frente mas eu vou adiantar porque eu vejo que muita gente tem dúvida muita gente me pergunta isso Flavinho por que que você usa o virtual DJ para quem não sabe eu tenho uma ddj400 eu poderia usar o record box é em breve eu pretendo trocar minha ddj400 por uma flx4 que eu vou poder usar record box serato virtual eu trato também pode usar mas eu vou explicar por o que que o que que o que que tem no virtual é não que eu estou falando mal dos outros programas tá só apenas em questão de recurso eu vou mostrar para vocês que o virtual ele está à frente de todos eu vou fazer um desafio aqui esse vídeo é um desafio você que que gosta desses programas a me mostrar essas funções beleza se eu tiver errado ou mesmo às vezes eu tô falando dia de hoje tá eu vou falar o dia aqui que está hoje no dia 8 do 11 de 2023 então se tiver essas funções me corrija nos comentários eu faço um desafio vai ser até bom porque vai ser vídeo aprendizado eu vou citar você aqui que foi a primeira pessoa que eu ver comentando sobre isso tá bom então eu desafio você a que acompanha o record box que acompanha o serato que que usa eles fazer o que eu vou fazer aqui no virtual fechou vou mostrar coisas que só o virtual tem para mostrar eu vou explicar o porquê que eu mudei de ideia porque que eu estou fazendo esse cara aqui ó o trem onde mix né ele ele fez um comentário aqui viu por incrível que apareça até gostei dele porque é muito difícil você ver um canal que às vezes faz uma crítica como essa não tem um conteúdo legal até que ele tem umas festa legal que ele faz lá não tem muitos inscritos mas enfim é aqui um tanto para atacar o rapaz é só mesmo para mostrar que o comentário dele parei de assistir o vídeo quando ele começou a usar o virtual como parâmetro então vamos lá meu amigo é o t and mix né não sei se acompanha meu canal pelo visto não e eu vou mostrar aqui para você em primeiro a mão tá o que que o virtual tem que os outros não tem e o desafio você que usa o recorde box e uso serato a fazer o que vou fazer aqui primeira coisa para começar tá para começar você pode colocar é plugins tá externos ao virtual tá igual por exemplo tem esse aqui ó ó esse é um efeito que você pode que eu coloquei ó que não existe no virtual tá eu acrescentei ele aqui então ele faz ele é um plugin vst tá então não é um plugin do virtual um plugin de programa de edição então dependendo do programa se for 64 bits sim você consegue usar é no seu virtual tá então você pode ter aí infinitos plugins tá é e consequentemente infinitos efeitos tá e recorde box nem o será que acredite eu que faça esse tipo de coisa mas desafio você a me mostrar isso tem ou não tem beleza então só isso já ganhei o vídeo que muita gente gosta de efeito agora vou mostrar uma coisa que para mim quem trabalha com vídeo é muito importante o virtual ele se amplia vídeo tá igual vou mostrar aqui para você ó ó olha aqui ó tá vendo a tela aqui do virtual esse 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 peraí deixa eu ligar aqui o vídeo ó ó ó esse 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 é o Flavinho DJJF porque trabalhar com vídeo galera tô o serato recorde box trabalho aí tem mais uma coisa recorde box se eu quiser que eu quisesse eu tenho recorde box tá só para deixar claro onde a gente que vem falar eu tenho recorde box já fiz de aula por isso que eu desanimo galera de fazer vídeo aula desses programas porque não tem tanta coisa quanto virtual é muito simples é muito básico entendeu aí eu mostro para vocês aqui a questão né é agora eu vou mostrar para vocês um sampler que está travando aqui não né um sample cortando outro recorde box nem o serato faz isso desafio você a fazer isso tá fazer o que eu vou fazer aqui ó ó aqui é uma vinheta ó mixagem 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 ela é grande tá ó ó presta atenção aí ó DJ 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 Flavinho já távando já tá aí já tá F mistagem mixagem agora eu vou mostrar outra vinheta Flavinho Flavinho DJ J F bom então olha só que coisa agora eu vou fazer com essas duas vinhetas eu vou fazer uma porque um sampler corta o outro recorde us danno faz isso Inclusive um dia eu fui fazer esse vídeo E eu fiquei chateado Porque eu não consegui Inclusive tem esse vídeo Vocês podem pesquisar aí Mandei um e-mail para a Pines É, realmente não funciona A gente vai pesquisar e vai tentar colocar isso futuramente Se tiver mais gente interessado Vou mostrar aqui para vocês Vou fazer do sample Duas vinhetas, uma só Mixagem Flávio DJ Dois samples Um, ou seja Tenho um, dois E eu junto três Três samples em formato de dois Deu para entender? Fora que você precisa disso para samplear Para fazer uma performance ao vivo Um sample tem que cortar o outro Isso acontece na maioria das MPCs E MPDs Que tem programas de samplear Outra coisa Que só o virtual tem Efeito no sample Ó Por exemplo Ó Ó Vou fazer para vocês Ó Peraí Vou colocar o efeito aqui Aqui eu coloquei de caída Mas tem efeitos melhores aqui Tem qualquer tipo de efeito Tem vários efeitos aqui Tá vendo? Beat Reverb Delight Encho E assim Enigma Jet Então você pode usar uma infinidade de efeitos A caída é mais legal Bom Agora eu vou mostrar para vocês aqui É Uma outra coisa também Que o virtual tem Tá? Que é trabalhar com vídeo E ele faz efeitos Olha a quantidade de efeitos de transição que tem Peraí né? Que não Aqui ó Olha a quantidade de efeito de transição Você pode acrescentar mais Tá? Lembrando isso Tá? Ele pode Você pode acrescentar os efeitos Aqui ó Tá aqui Você pode acrescentar mais também Tá? Dependendo da situação Outra coisa que o virtual tem Que os outros programas não tem Você pode vir aqui em configuração Aqui em extensões E aqui baixar Além dos plugins de skin Que todo mundo conhece Isso aí também só o virtual tem De trocar de pele né? De modificar totalmente o programa Mas isso é uma coisa só visual Então eu nem considero muito A gente pode descartar isso aí nessa parte Mas é uma coisa interessante Que muita gente usa Uma gama de efeitos Que ele sempre coloca aqui Pra você escolher baixar Tá vendo? Além de todos os efeitos Ele tem também Uma gama infinita De tipos de samples Tá? É tipo Porque Você sabe O record box Ele Ele não tem Você não tem Você tem lá Algumas Algumas coisinhas lá Pra você colocar Mas muito paia Aqui não É uma gama infinita De samples Ou seja É Batidas Loops Loops Vários loops Que você pode baixar Aqui Encaralhada Instrumentais Tá vendo Video loops Loops de vídeo Inclusive tinha Pro virada do ano novo Scratch Também Tipos de scratch Samples de scratch Pra você que quer Samplear Simular o scratch Não recomendo Mas tem muita gente Que gosta Pad effect O que é o pad effect? Você colocar efeitos Nos pads Uma infinidade Aqui também Ou seja Um conteúdo Totalmente exterior Além de linguagem Também Isso é só um complemento Outra coisa Você pode modificar Completamente O mapeamento De sua controladora E até criar Mapeamentos De controladoras Novas Que você queira criar Tem gente que cria Não fica igual Ao mapeamento oficial Que o virtual disponibiliza Mas pode ser Se você entender De programação Você pode sim Fazer esse tipo de coisa Galera Olha só o que eu estou falando Com vocês Olha a quantidade De coisa Que tem no virtual E o desafio Você que tem Esse programa Outro programa Além do virtual Você que usa Record box Você usa o cerato O trato O desafio Você mostrar Essas coisas Que tem aqui Não tem O trato Eu posso até duvidar Que eu mexo pouco Mas o trato Tem muita coisa Escondida Já o cerato Já o trato É muito simplão Tem muita pouca coisa Muito pouco recurso Tá E detalhe Tô mostrando aqui Pra vocês Coisas que não tem No record box Nem o cerato Outra coisa Que interessantíssima Que tem aqui No virtual E os outros programas Não fazem isso Pra você Se você vem Do record box Se você vem Do cerato O virtual Disponibiliza Toda Ele puxa A playlist Dos outros programas Pra você Continuar no virtual Então olha só Por exemplo Você vem do record box Você tá cheio De playlist Você tá apegado Aquelas playlist Sim Você pode usar Completamente No virtual Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Olha aqui A playlist A playlist Aqui Eu vim aqui Em Músicas Né Aí Minhas playlist Do record box Estão aqui Todas as playlists Que eu criei No record box Tá vendo Record box Aí eu tenho aqui Todas as playlists Que eu criei Aqui no record box Tá Todas as playlists Estão aqui Perfeitamente Tá vendo Aqui é porque Mudei de lugar Não atualiza Não atualiza lá Mas enfim Todas as playlists Funcionando Tá Outra coisa Também A playlist Do cerato Também Tá Que bonitinha Porque eu não tenho Cerato Então Se eu tivesse Apareceria toda Minha playlist Do cerato Aqui Ou seja Ele puxa A playlist Pra ele Outra coisa Que só o virtual Faz Além do record box Tá Você que as vezes Ah Eu uso record box Porque Eu tenho que exportar Minhas músicas Pro pendrive Né Cara Nem pra isso Mais o record box É utilizar Você precisa mais Porque Eu posso chegar aqui Pegar A minha playlist Ou aqui Ou criar uma playlist Aqui Por exemplo Posso pegar Até uma pasta Por exemplo Eu vim aqui Abro aqui uma pasta Clico direito O mouse Eu vim aqui Na opção Exportar Tá É porque agora Como eu não tenho Como eu não estou Com a Como é que fala Eu não estou Com a Aqui Na playlist Perdão Como Ah não É Apareceu aqui É na playlist Tem que criar uma playlist Eu crio uma playlist Aqui Aí eu vim aqui Exportar Quando eu clicar Exportar Ele vai me dar A opção De exportar Com cdj E por incrível Que pareça Galera Presta atenção No mais legal Quando você Espertar Numa xdj Numa cdj Que tem Que ler Prelist Record box Ele vai ler Seus watch kill Ele vai ler Tudo bonitinho Perfeitamente Como se fosse Um pendrive Criado pela record box Olha que legal Isso Com todos os watch kill Tudo que você usa No virtual Vai ser exportado Para 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 A cdj Para A xdj Isso é incrível Cara Isso é perfeito Demais Então galera Só isso Eu faço Isso Eu estou só mostrando Só algumas coisas Porque o virtual Ele tem Muito mais Coisa Que isso Coisa que assim Não tem No record box E o desafio Tanto record box Como cerato Não tem Uma outra coisa Também que eu preciso Salientar A última coisa A tampa do caixão Se você usa o cerato Por exemplo Eu tenho uma Ddj 400 Ela não funciona No cerato No virtual Ela funciona Se você tem Por exemplo Uma sb3 Ela não funciona No record box No virtual Vai funcionar Ou seja O virtual Ele tem Uma gama Enorme De controladoras Está na lista dele Eu vou mostrar Aqui Para vocês Só Aqui a lista O tamanho Da lista De controladoras Que o virtual Tem Tudo separadinho Por Fabricante Olha só Então detalhe Se ela não tiver Na lista E você entender De programação Você pode montar Uma programação Para ela Então galera Eu falo Para vocês Eu desafio Vocês O programa De vocês Fazer metade Do que O que o virtual Faz E é por isso Que eu uso O virtual Porque ele me atende Porque se tivesse Outro programa Se o record box Chegasse próximo Próximo não Porque eu não trocaria Chegasse Fizesse outra Tudo isso Mais alguma coisa Aí sim Eu pensaria Usar o record box Como meu programa Principal Porque eu tenho Aqui na minha máquina Eu uso Só que não tem Esses recursos Galera Como é que eu vou usar Uma coisa que não me atende Agora Eu deixo claro Se o record box Atende Maravilha Perfeito Mas a mim Não me atende Não tem metade Do recurso Que eu preciso Que eu estou acostumado A usar E que eu uso Outra coisa também Que eu acabei esquecendo Que é muito importante As cores O cerato Tem as cores O record box Acredito Eu que não tem Essas cores Assim dessa forma Claro galera Que tem coisas Que o cerato Faz Que o virtual Não faz Tem coisas O record box Faz O virtual Não faz Por exemplo Para achar música O record box Ele é melhor Então Eu não sou hipócrita De falar Que tem coisas Que você vai Mas Se você manter A sua data base Correta Porque você Perder Suas Músicas Não é o ideal Um dia Até um cara Eu ajudei ele aqui Que ele estava Usando Porque ele Perdi As músicas dele Bagunçava As músicas dele Sendo que você pode Organizar Porque o virtual Ele tem a forma Aqui ó Você quer mover De lugar Você pode mover O record box Você não pode mover Você só pode Localizar o arquivo Você não pode mover A parça Ou as músicas De um lugar Para o outro Né Ele trabalha Com playlist Por isso Que ele Qualquer As músicas Então Em qualquer lugar Ele interessa A playlist Então galera Eu só estou explicando Para vocês Que para mim Eu não estou falando mal Dos outros programas Tá Eu só estou explicando Por que Que o virtual Sim É um dos programas Que tem mais recursos E eu nem estou falando Aqui da remoção De vocal Os streams Que o virtual Ainda está ganhando De todos os programas O terceiro A tentou superar Ele Ele veio com Do 23 Que é uma porrada Cara Supera muito Ainda Ainda estão muito longe Dos streams Que o virtual Solta Entendeu Além da Além do seguinte Ou você ativa Ou você não ativa Desses programas Agora o virtual Não O virtual Você consegue Deixar um pouco Mais fraco A análise Para você Perder um pouco A qualidade Para você conseguir Usar computadores Mais fracos Então galera Eu falo para vocês A questão Do virtual DJ Realmente É muito superior Não tem comparação Não tem como Comparar Em questão De recurso O virtual Ele ganha De lavada Nos outros programas Eu não estou falando Que os outros programas São ruins Não tá galera São bons programas Muita gente usa Atende a necessidade Eu já fiz até um vídeo Explicando que não existe O melhor programa Não estou falando Que o virtual É o melhor programa Cada um é bom Numa coisa Por exemplo Serato é muito bom Em vinil Até um dia Um colega nosso Procurou Falei O vinil do virtual Não é tão legal Eu falei É realmente A precisão De vinil Ele não é Não atende Tanto Ele usa Você consegue usar Funciona muito bem Muita gente toca Mas A comunidade Do vinil No serato É muito grande Então a funcionalidade É muito maior Uma outra coisa Também que eu preciso salientar O record box Até então Para análise Era o melhor Não tinha outro programa Que analisava tão bem Quanto o record box Agora o virtual Chegou nessa ponta No record box Então na minha opinião O record box Ainda É uma segunda opção Nessa questão Mas Também Muita gente Já prefere usar Para virar um padrão Na Pai Então também Não tem problema nenhum Não estou falando Que você não deve usar Esses programas Eu estou falando Que é questão De recursos O virtual Sempre está na frente Por enquanto Muito à frente Do outro programa Muito E Esses recursos Eu preciso ir muito Para mim Tá bom Espero ter explicado Para vocês Por que Que o virtual É o meu programa principal Por que Que ele está Muito à frente Dos outros programas Tá bom Até o próximo vídeo Galera Espero que vocês tenham Compreendido Minha explicação Entendido Até o próximo vídeo Valeu Fui Fala galerinha Se você assistiu Até aqui Curtiu Gostou Deixe o seu like Tá Se inscreva No canal Ative o sininho Para todas as notificações Entra no meu canal E acompanha Todos os dias Às 20 horas E 30 minutos Vai ter um vídeo novo Para você Do meu canal Lembrando Dá uma maratonada Também nos vídeos Tem muita vídeo aula Muito conteúdo legal Para vocês Eventos Que eu já fiz Depoimentos De clientes Vídeo aula Tudo que você Posso imaginar Dicas Tá De equipamentos De eventos Tudo para você Conhecer um pouquinho Da minha história Flavinho DJ JF Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau